Vamos repercutir as ações policiais na região, no Vale do Aço, duas pessoas foram detidas suspeitas de praticarem manobras em ruas e avenidas de um bairro em Patinga. Ainda isso? Quatro motos foram recolhidas. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A Polícia Militar de Patinga recebeu informações de que motociclistas estariam empinando os veículos em via pública. Quando os militares chegaram ao local, olha só, o grupo se dispersou, tentou fugir dos policiais, ainda fazendo os malabarismos pelas ruas do bairro Bom Jardim. Inclusive, de acordo com a ocorrência policial, tinha crianças ali. Inclusive, o bairro Bom Jardim é um bairro bastante populoso, o bairro mais populoso aqui de Patinga. Então, essa situação tem colocado risco aos pedestres, a todos ali que fazem uso do trânsito no bairro Bom Jardim. Estes homens, eles tentaram fugir dos policiais, os policiais os perseguiram e pelo menos quatro deles foram abordados. Todos eles tiveram as motocicletas apreendidas e essas pessoas, Nico, foram levadas para a delegacia e podem responder aí por crimes de trânsito, viu? Eu volto com você. Pois é, Gisele, e já está fora de moda já isso, né? Ah, essa aceleração aí, essas manobras radicais, são bobagem isso aí, gente. Ah, sem contar o risco que a pessoa tem contra a própria vida, né? Colocando a própria vida em risco e a vida de outros, né? Tem esse detalhe ainda.